Elegeram. Daqui a pouquinho também dou pra vocês uma passada, tanto aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quanto na Câmara Federal. Resultado que traz pra nós um alento de novos ares, frequentando a Câmara Legislativa. Tá pronto o meu vivo? Meu ao vivo tá pronto? A melhor tarde do mundo pra você, Rafael Martins! Opa! A melhor tarde do mundo, Minas Gerais! Que coisa boa, Stanley! Voltar pro nosso Alterosa Alerta não tem preço. Que alegria estar aqui na companhia de toda Minas Gerais, na sua companhia. Você que é o nosso grande líder. Você é o mais completo dessas Minas Gerais, Stanley. E eu tava morrendo de saudade de você, viu, meu amigo? Morrendo de saudade de você, de saudade de quem tá ali em casa nos acompanhando, nesse estado maravilhoso. Mandar um abração pra Alvarenga, minha querida Alvarenga, o meu querido São José, os predinhos. Você sabe, né, que eles estão no meu coração, né, Stanley? Muito obrigado. É, nós aqui do Alterosa Alerta, todos os seus amigos do Alterosa Alerta te parabenizam pela vitória. Obrigado, eu agradeço. Eu agradeço também na pessoa do nosso querido Jeca, também te parabeniza, estava com você no corredor. E que você tenha a seriedade que te trouxe até aqui, que você possa também emprestar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais no seu trabalho tão sério que você fez na Câmara de Vereadores. Que você possa, a partir de fevereiro, também repetir na Assembleia, agora pra todo o estado de Minas Gerais. Parabéns, Rafael, pelo trabalho. Honrar a confiança de todos os mineiros, viu, Stanley? Você pode ter certeza disso, a TV Alterosa, que é a emissora dos mineiros, a mais querida de Minas Gerais, ela será honrada também em sua história, viu? Pode ter certeza. E olha só o tupete, Stanley. Ó, dá uma espiada nesse... Olha como é que ele voltou bonito, olha. Pois é, rapaz. Dá só um look. Aí. Não deu tempo é de cortar o cabelo, essa que é a verdade, né? Olha lá pra você ver, ó. Mas tá bacana, não tá? Aqui eu queria mandar um abraço muito grande, eu vou entrar na mateira já, é pra toda a Avenida Abílio Machado. Ah, menina, ô lugar bom. De ponta a ponta dela. Você viu como é que ela é movimentada? Não, ela é uma belo horizonte dentro de BH. Eu dancei Michael Jackson, eu dancei forró, eu comi todos os tipos de espetinho que existem na face da terra, tomei água mineral da garra da torneira, de tudo quanto ar, entendeu? Foi bom demais, né? Sensacional, falei com a diretora da casa, inclusive, que nós temos que fazer mais vezes isso. Sabe? Sair da televisão, televisão é do lado de fora que se faz, não é indo pra rua mesmo, encontrando as pessoas, abraçando, é desse jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar aqui, Stanley? Vamos. Fazer entradas ao vivo no nosso Alterosa Alerta, da Avenida Abílio Machado, da Rua Padre Pedro Pinto, o que você acha? Da Avenida Vilarinho. Da nosso querido Mário Werneck. Mário Werneck. Vamos mostrar Belo Horizonte, vamos mostrar pro nosso estado, a nossa capital de todos os mineiros, na sua particularidade. Olha, que é muito bacana, viu? Rafael, nome do Alterosa Alerta, bom ter você de volta. Vamos trabalhar? Vamos que vamos, meu amigo. Então vem comigo, Minas Gerais. O resultado das eleições teve muita repercussão. Teve político bem cotado, não eleito e até menos favoritos que conseguiram surpreender. Veja na reportagem da competente jornalista Daniela Malman. Acompanhe. Milhares e milhares de eleitores foram às urnas ontem para exercer a cidadania e escolher os candidatos a deputados, governador, senador e presidente. Depois dos resultados divulgados, muitas pessoas se surpreenderam, mas outros já esperavam. Surpreendeu sim, porque aqui em Belo Horizonte, aliás, em Minas Gerais, a gente não esperava que nós tivéssemos o Zema como o primeiro lugar, até porque nas pesquisas ele estava em terceiro, quarto lugar. A questão do Senado, para mim, seria esse resultado mesmo, porque a Dilma, ela nunca morou em Minas Gerais e tudo, transferiu o título dela há pouco tempo para tentar votos, mas a população mineira é meio, assim, como se pode dizer, receosa, assim, já sabia das intenções dela, que era só para garantir votos. As pesquisas eleitorais também foram questionadas pelos eleitores. Elas mostravam alguns candidatos como favoritos, mas no fim do domingo houve surpresas. Aqui em Minas Gerais, o que surpreendeu foram alguns candidatos para governador e senador. Então a gente não sabe como que são feitas essas pesquisas. O nível de confiabilidade fica muito, é colocado muito em xeque, essas ferramentas que auxiliam o processo eleitoral. Isso, cada vez mais, vai cair em descrédito da população. Essas pesquisas, Ibope comprado, tudo comprado, para nós, de direita, não foi surpresa o que veio. E a surpresa maior que eu considero aqui em Minas foi o Zema. Quanto à busca por informações nestas eleições, grande parte dos eleitores utilizaram as redes sociais. Mais uma rede social porque a gente trabalha não tem muito tempo, a gente olha dentro do ônibus, dentro do metrô e fica muito mais fácil para mim, no caso. Mas ainda há quem prefira se informar pelo modo tradicional. Seu Francisco foi cedo na banca para buscar o jornal. Fica atualizado, eu sou aposentado, então a gente atualiza o que está passando, né? A gente é política, essa coisa é normal do negócio. Eu acho que a gente tem que se informar de todas essas formas. Sim. Buscar mesmo as informações, né? E aí eu já chamo a participação do Rafael Martins. Rafa, na última semana, sobretudo na última semana e meia, muito se falou da questão do voto útil. Qual seja? A gente tem que pensar no seguinte, trazia-se o primeiro colocado, o segundo colocado com mais de, digamos, mais de 20% e aquele terceiro colocado pontuando com 4, 5, era apresentado ao eleitor como alguém que não chegaria a nenhum lugar e, por consequência, votar nele era um voto inútil. Exatamente. E as pesquisas, na minha opinião, acabaram criando uma bolha falsa em torno desses nomes, prejudicando o terceiro colocado, né? Uma pesquisa maldosa, o que você acha? Muito maldosa, porque na verdade a terceira via acaba sendo prejudicada por conta dessa ideia do voto útil, né? Porque no medo, na preocupação de que o voto não faça diferença, o eleitor acaba optando por duas opções apenas e abandonando ali uma terceira via. Pois é, e que se registre que na segunda-feira passada, quando nós fizemos a primeira entrevista com o candidato Romeu Zema, pela manhã, no Alterosa Alerta Amanhã, eu questionei se ele avaliava que a ausência dele na televisão, o tempo de televisão dele, estava prejudicando. E ele disse que estava prejudicando muito, até então, naquela ocasião. E aí, registrei-se, mas a TV Alterosa está regularizando, ou pelo menos deixando claro que nós não temos nenhum problema em trazer as pessoas aqui, né? Que não obstante ele não ter participado do debate por conta de legislação, nós estamos equilibrando as participações, trazendo ele pela manhã. E agora, ele surpreende, ocupando o primeiro lugar no primeiro turno, Rafael. Se fôssemos seguir a pesquisa, não teria chegado nesse ponto. É, a credibilidade agora desses institutos começa a ser questionada, né, Stanley? Também. E a diferença foi muito grande, muito grande. O que também se percebe, na minha opinião, para a eleição de presidente da República, que ficou em torno de 48% a 20 e pouquinho, 28%, né? 46%, 47% para o Jair Bolsonaro e 20 e poucos, 28% para a Fernanda Haddad, coisa que não repercutia na ocasião nas eleições de Ibope. Sim. De data folha. Com certeza. Criando uma expectativa de que haveria dificuldades para o senhor Jair Bolsonaro e vice-versa. Esses institutos são os grandes derrotados dessa campanha, Rafael? Com certeza, Stanley. A maior prova disso está na disputa pelo Senado, né? Sim. A candidata que foi colocada o tempo todo na liderança, ela não ficou, não figurou nem entre as três primeiras colocações, né? É, se dizia que uma cadeira já era dela, né? Com certeza. Olha só. Como certa, que a segunda é que estava em disputa, né? Bem lembrado pelo Rafael Martins. Me lembro que o primeiro... Eu vou colocar o nome agora que já está eleito e definido. O primeiro vídeo que assisti de Rodrigo Pacheco, sua excelência, agora senador eleito Rodrigo Pacheco, ele dizia assim, eu sou o Rodrigo Pacheco, se você já decidiu pelo seu primeiro senador, me dê o seu segundo voto, tamanha era a certeza de que Dilma Rousseff seria eleito. Foi o discurso de todos os candidatos ao Senado, Stanley. Olha só que loucura. Na reta final, todos fizeram o mesmo discurso, porque já consideravam a Dilma Rousseff como senadora eleita. Pois é. Então, chegamos então à primeira conclusão. Os institutos de pesquisa, na sua grande maioria, são os grandes derrotados, na minha opinião, nesse primeiro turno da campanha presidencial, enfim, para toda a campanha de 2018, Rafael. Com certeza absoluta. Então, tá certo. Daqui a pouco a gente chama de novo, Rafa. Pouco mais de 40% da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi renovada. Para uns, uma surpresa. Ou nem tanto. Ao todo, 31 novos parlamentares ingressaram no parlamento e outros 46 se reelegeram. Vamos ver? O dia seguinte às eleições foi de tranquilidade na Assembleia Legislativa. Corredores vazios, gabinetes também. Deputados que perderam a disputa pela reeleição, hoje não apareceram. E os novatos só estarão aqui em fevereiro. Com o resultado das urnas, 31 novos parlamentares chegam à Assembleia no ano que vem. Outros 46 deputados se reelegeram. Dados que revelam que a população quer mudanças. Mas ainda foi cautelosa ao votar. A renovação será apenas de 40%. Muito pouco renovação. Acho que a renovação tinha que ser pelo menos 70%, né? Mauro Tramonte alcançou 516.390 votos. Mas o segundo mais votado já é antigo na casa. O deputado Sargento Rodrigues, do PTB, teve 123.648 votos. Bruno Hen teve 120.252. Cleitinho, do PPS, alcançou 115.491 votos. Noraldino Júnior chegou a 114.807. Já para a Câmara Federal, o candidato mais votado em Minas foi Marcelo Álvaro Antônio, do PSL. O coordenador da campanha de Jair Bolsonaro, em Minas, e presidente regional do partido, teve 230.008 votos. Em segundo lugar ficou Reginaldo Lopes, coordenador da campanha de Fernando Haddad, em Minas Gerais. 194.332 votos. Na sequência aparecem André Janones, do Avante, Paulo Guedes, do PT, e Áurea Carolina, do PSOL. Para este cientista político, a renovação teve índices que ficaram na média histórica recente. Mas desta vez, trouxe um novo perfil ao Legislativo Estadual e Federal. Por mais que o eleitor tenha mostrado uma insatisfação em relação à política, e que tenha buscado algo novo nessa eleição, ela foi na mesma proporção de eleições anteriores. Mas houve uma mudança. A Assembleia tem um novo perfil. Tem mais empresários, tem mais pessoas ligadas à área evangélica, e tem mais pessoas ligadas à área de segurança. No cenário nacional, segundo ele, o resultado das urnas também revelou uma tendência mais conservadora do eleitor. Pensando na composição dos 513 deputados, o que houve foi o enfraquecimento dos maiores partidos. Pois é, Minas Gerais, uma renovação, e na minha opinião, nomes que vinham de um histórico político, não conseguiram se posicionar ou se reposicionar na Câmara, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nomes famosos, vou deixar de cita-los aqui, até porque não justifica também ficar falando isso, mas nomes que vinham com um histórico muito forte na Assembleia, não conseguiram se reeleger. Acho, na minha opinião, que já é o novo tempo que se estabelece, o povo percebendo que velhas panelas não estão cozinhando novos pratos, na minha opinião, vamos poder cobrar de novas pessoas, novas atitudes, aquele discurso de que, não, eu vou fazer dessa vez, já não está colando mais em determinadas personalidades, e agora estamos, sim, com possibilidades de termos novos ares, novas personalidades, pessoas, aí peço o Levenia para poder citar o nome, pessoas que conhecem, como sua excelência agora, deputado estadual Mauro Tramonte, conhece profundamente a história de Minas Gerais por apresentar um programa de três horas de duração na Rede Record, na nossa querida Rede Record, conhece como poucos, né, a história de Minas Gerais. Não tem como chegar, como o Rafael Martins também o conhece, que é nosso deputado aqui, não tem como chegar agora, pode colocar o Rafael, não tem como chegar agora na Assembleia, dizendo que não sabe que Ribeirão das Neves, por exemplo, é uma cidade sem saneamento básico, não é não, Rafa? Essa é a maior oportunidade que nós temos de mostrar diferença, Stanley, você falou tudo aí, né, nós conhecemos na prática, sobretudo a realidade dessas cidades que estão aqui na região metropolitana. Então, essa é a oportunidade que nós temos de mostrarmos essa diferença agora na Assembleia, aproveitar que a população, ela referendou essa renovação que aconteceu ali, né? É, e externo aqui, sem nenhum tipo de dificuldade em fazê-lo, até porque não disputei, não concorri, mas o capital político referendado ao Mauro Tramonte, que é uma pessoa com quem eu tenho pouco trato, mas tem muita referência dele, mandei ontem o abraço através do meu querido Wagner Espanha ao Mauro, mas leva 500 mil votos para a Assembleia, conduziu com ele três cadeiras, não foi isso? Exatamente. Três cadeiras. Então, é para saber que cai tromba d'água em Minas Gerais, é para saber e sabe que a Tereza Cristina inunda, que a Buritis precisa de atendimento, que o bairro Veneza não é lindo como é lá na Itália, não é isso? É uma carência enorme na área da saúde, principalmente nesses centros de saúde que são pouco equipados, e na maioria das vezes eles são falhos, negligenciados pelo poder público, então nós sabemos muito bem disso aí, Stanley. É importante mostrar na prática, exatamente, dar essa resposta que a população espera. E na minha opinião, estão todos nivelados pela mesma cadeira. Com certeza, absolutamente. Zerou para todo mundo, são 77 deputados, muitas pessoas com as quais eu tenho trato, como suas excelências que estão aí, deputados estaduais, muito séria a composição da Assembleia, porque os senhores sabem, e eu faço isso na figura do Rafael Martins, que eu não tenho nenhuma dificuldade em cobrar nominalmente, aqui no programa que eu apresento, a responsabilidade, ou as responsabilidades, pelos problemas que Minas Gerais passam. Você sabe disso, né, Rafa? Exatamente, Stanley, com certeza. Daqui a pouquinho falamos de novo, deixa eu tratar do Senado da República agora? Rodrigo Pacheco do Democratas e Carlos Viana do PHS foram eleitos senadores por Minas Gerais pelos próximos oito anos. É destaque do Alerta, vamos lá. Rodrigo Pacheco do DEM ficou com a primeira vaga, com cerca de 3 milhões e 600 mil votos, ou 20,5% do total. O advogado e deputado federal tem 41 anos e é de Porto Velho, Rondônia. Então, o que vale mesmo é a pesquisa que a gente fez com as pessoas no estado de Minas Gerais, ouvindo essas pessoas, identificando um sentimento enorme de mudança e uma intolerância com a mesmice da política. Então, isso fez com que a gente fosse vitorioso. Com 20,2% ou 3,5 milhões de votos, a segunda vaga de senador pelo estado ficou com Carlos Viana do PHS. O jornalista é natural de Braunas, no Vale do Aço, e tem 55 anos. As pessoas querem a renovação da política e estão dispostas a investir naqueles que se mostrarem capazes e naturalmente ligados aos interesses da população. Os velhos nomes, a velha política, ela vai passar dias muito difíceis daqui pra frente, porque se afastou do que a população quer. A maior surpresa que contrariou todas as pesquisas de intenção de voto foi o quarto lugar da ex-presidente. Dilma Rousseff era apontada como favorita para o Senado em Minas. Dilma Rousseff teve cerca de 15% dos votos, ou pouco mais de 2,7 milhões. E aí, mais uma vez, eu volto a questionar a figura dos institutos de pesquisa, que retenzaram, contingenciaram os números, na minha opinião. Fizeram, como muito se mostrou aí, pesquisas em bolsões, com conotações voltadas para determinados partidos, e agora se viram as voltas com a realidade trazida pelas urnas. De primeiro lugar, isolado a um quarto lugar, com um milhão de votos atrás do primeiro colocado, que era candidato a governador do Estado, abriu mão da candidatura do governo para a senadora Anastasia e foi disputar o Senado, que é o senhor Rodrigo Pacheco. Senado definido, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, oito minutos, oito minutos, são oito anos, oito anos de mandato aí, e eles estiveram comigo aqui e prometeram o anel rodoviário, prometeram o metrô, prometeram olhar a questão da Previdência, prometeram a opção de coisa, e eu tenho essa promessa aqui. Vou cobrar, vou cobrar suas excelências, eu irei cobrar, exaustivamente. Quero ofício, quero carta, quero telegrama, quero correio do amor, quero fumaça, eu quero mais do que eu quero? Eu quero, quero vir falar aqui comigo, eu quero que manda o que for, tambor, eu só quero que mostre o que está fazendo. Sem mimimi. Recebi os dois com toda gentileza aqui, mas agora o romance acabou. O romance com vocês dois acabou. Tá certo? Tô brincando. Tô não. Tem um colchãozinho dele aí? Meu filho, eu tô tão cansado, mas tão cansado, Stanley. Eu dormi em pé muitos dias, né? Entendi. Nesses 45 dias que passaram aí. Eu tava comendo uma paçoquinha. O quê? Comendo uma paçoquinha. Você não ia te fazer isso, velho. Eu tava com saudade, porque o Romulo, toda vez que eu entro ao vivo, ele me traz uma paçoquinha. Quem é o Romulo, hein? Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá no pai. Vem cá pra você poder abraçar. Vamos mostrar ele aqui, ó. Abre aí pra nós. Pô, é a mais linda, né, velho? Eu tô matando saudade de todo mundo, Stanley. Matando saudade de uma desse o porro. Que coisa mais linda, né? Que gracinha. Fala pro papai lá que você dá paçoquinha todo dia pra mim. Tem que trazer paçoquinha pra ele, chefe. Paçoquinha, porque nessa... Tá mais agora que ele é deputado, né? Mulão, mulão. Vai pra lá, rapaz. É isso aí, Stanley. Mas esse colchão, ele é muito bom. Eu tô precisando de um, viu? Se alguém quiser fazer uma doação... Como é que é? Se você quiser me fazer uma doação... Rapaz, eu tenho que pegar esse do minutinho aqui, olha lá. Esse é emprestado o minutinho. Esse aí não me cabe, não. É, e olha lá. Ô, Rafa. Pois não, chefe. Aqui, rapidinho. O meu Manu, vai conversando comigo, tá, meu filho? Eu não sei a história do Chapeuzinho Vermelho, não. Se você quiser, você pode ir contando pra mim. Entende. De quê? É pra segurar, não. Ah, então tá. Ô, Rafa, depois eu te chamo de novo. Então tá, vou ali e volto. Tá bom. Aqui, não é novidade, mas uma eleição em que as ruas de BH ficaram cobertas de panfletos e de demoninhos de candidatos. O pessoal fala santinhos, mas não pode ser santinhos, tem que ser demoninhos. Aqueles... Ah, é, aqueles papelzinhos. A papelada foi encontrada aos montes, próximos aos locais de votação. Vejam só. As ruas amanheceram cobertas de panfletos e santinhos jogados nas proximidades dos locais de votação. Isso é comum em todas as eleições e sempre causa um sentimento de indignação. Normalmente eu olho e falo, é desnecessário, então não é uma pessoa conscientizada em relação à limpeza da própria cidade. Então eu não falo não, não me representa. Eu acho muito feio as pessoas jogarem lixo no chão, porque elas devem jogar no lixo. É horrível isso aí que acontece na cidade, né? Amanhã a galera vai ter um trabalho gigantesco aí. Eu acho que candidato que joga isso aí até perde voto, na verdade, né? A conduta prejudica o meio ambiente, a limpeza pública e é crime de boca diurna pela justiça eleitoral. Mas, acima de tudo, não podemos nos esquecer que com a chuva que aconteceu aqui na capital mineira, os santinhos se tornam também armadilhas para as pessoas escorregarem aqui nesse chão. A atitude criminosa, mesmo se não pego em flagrante, pode causar transtornos ao infrator, pois a polícia militar ainda analisa as imagens de câmeras de segurança. Poderão ser responsabilizados a partir de uma investigação feita pela polícia judiciária, bem como através do registro feito pela polícia militar. E em meio a tanta sujeira nas ruas, os eleitores esperam um futuro diferente, em que se limpe não somente as calçadas, mas que aconteça uma limpeza e renovação dos candidatos. Eu vejo como a possibilidade da gente mudar, da gente ter um país menos corrupto e mais ativo, um país mais politizado. Acho que a seleção agora está tendo uma participação efetiva da população e espero que isso gere frutos para ele. Pois é, e aí, por mais que as pessoas digam que existem aí números, que falam, que nego tantos porcentos que pegam no chão, que decidem... Gente, não é justo isso conosco, né? A jornalista Maria Emília coloca com muita propriedade, as pessoas podem escorregar. E isso acontece muitas vezes. É importante que a gente abandone essa prática também. Está aí, olha que sujeira que fica. Ridiculamente colocado aí pelos candidatos. Muitas vezes, candidatos opostos colocam por conta disso aí. Vamos fazer o seguinte, isso aconteceu no estado inteiro. Então, deixa eu chamar meu estado todo. Vem comigo, Minas Gerais. Aqui, no meu ponto, é o único lugar que de 20 pula para 7. Ei, Rafa Matisse, a melhor tarde do mundo para você, Rafa Matisse! Opa! A melhor tarde do mundo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo, Minas Gerais. A melhor tarde do mundo para você, Stanley. Para toda Minas Gerais, agora ligadinha conosco, de norte a sul, de leste a oeste. E eu quero abraçar com muito carinho o pessoal do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, onde está a minha querida cidade de Alvarenga. Alô, Alvarenga! Mandar um abração para Paracatu. Meu tio parou para almoçar lá agora, Stanley. Está viajando lá em Paracatu. Está assistindo o Alterosa Alerta do restaurante lá. Um abração para Paracatu. Um abração para o São José, para os predinhos, para o Jardim Leblon. Meu amigo Felipe Ayron pediu. Um abração também para Sarzedo. Para quem que é lá? Para a Patrícia, lá do Master Ville, viu, Stanley? Um abração para todo mundo. Ô, Rafa! Estamos de volta, viu? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em nome da TV Alterosa, eu quero parabenizar você, né, pela eleição, deputado estadual em Minas Gerais. Você sabe que nós aqui, em nome da TV Alterosa, doutor Alvaro, Zeca e toda a TV, parabenizando você pelo seu esforço, pelo seu trabalho, né, a nossa deferência, a nossa reverência aos seus votos. Mas saiba que agora você passa a fazer parte do time dos meus alvos, né? Exatamente, Stanley. E vou te dizer o seguinte, né? Eu espero nunca virar alvo aqui do nosso querido Stanley, porque eu sei que você é uma máquina giratória, né? Você é uma metralhadora giratória. Mas eu quero aproveitar, Stanley, para agradecer a confiança de Minas Gerais. Sim. Eu quero agradecer de coração mesmo todas as manifestações de confiança, de carinho que nós recebemos. E eu digo para você, Stanley, sem dúvida de errar. É a chance que nós temos, e nós falávamos isso agora no bloco passado, é a chance que nós temos de mostrar uma política diferente, mostrar a diferença e Minas Gerais será honrada em sua confiança, viu, Stanley? Tenho certeza disso. Perfeito, Rafa. Muito obrigado. Obrigado. Minerada, vamos acompanhar como foi a reviravolta na apuração. Zema e Anastasia disputam o segundo turno em Minas. Acompanhe. O empresário Romeu Zema, que tem 53 anos, vai para o segundo turno com 42,74% dos votos válidos. Ele teve mais de 4 milhões de votos. As últimas pesquisas colocavam o empresário em terceiro lugar na disputa ao governo de Minas. O primeiro turno foi a oportunidade do mineiro, civer livre, da administração que prejudicou o Estado nos últimos 4 anos. O segundo turno servirá para mostrarmos que Minas romperá definitivamente com a velha política. Vou assumir o governo de Minas, após aí o segundo turno, sem uma promessa de cargo. Isso é importantíssimo. Então, isso em Minas nunca aconteceu. E vale lembrar também que você é o primeiro governador de Minas a assumir esse cargo sem nunca ter sido político. O segundo colocado para as eleições do governo do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, fez um pronunciamento e não respondeu as perguntas dos jornalistas. Ele disse que o grande objetivo de campanha do primeiro turno foi cumprido, que era de impedir que o atual governador do PT disputasse o segundo turno das eleições aqui no Estado. O senador e ex-governador de Minas, de 56 anos, obteve 29,0,5% dos votos válidos. Foram mais de 2,8 milhões de votos. Nós nos preparamos para ter uma campanha de dois turnos. Agora, vamos apresentar de maneira muito clara, mais uma vez, as nossas propostas. Eu fico totalmente entusiasmado, animado com essa campanha ainda curta de três semanas, mas muito feliz, que tenho certeza que a nossa proposta, mais uma vez, vai permitir ser levada a todos os mineiros. E nós vamos. Se Deus quiser, e eu tenho certeza que o será, no dia 28 de outubro, venceremos as eleições de Minas, no segundo turno, para, mais uma vez, governarmos o Estado de Minas Gerais. Pois é, Minas Gerais está aí. Você viu e assistiu o posicionamento de ambos os candidatos. Eu recebo agora, com muito prazer, o senhor Romeu Zema, por gentileza, candidato. Vou para o sardinho a pouco, sardinho para o meu prato. Recebi o senhor aqui na segunda-feira pela manhã. Falei com o senhor, se a televisão, começamos aqui. O senhor está no segundo turno. Parabéns aí. Parabéns. As coisas caminham, né? É, está certo. Primeiro, parabéns, em nome aqui do Alteirosa Alerta, da TV Alteirosa, ao senhor, pela arrancada aí. Eu quero ir direto ao assunto, porque o senhor tem uns 10 minutos, começa agora. Quero perguntar ao senhor diretamente, se o senhor atribui que essa arrancada se deu por conta daquele famoso depoimento de que temos que votar em Amoedo ou Bolsonaro para presidente do Brasil. Stanley, boa tarde. Primeiro, né? Boa tarde aí ao nosso telespectador. É uma honra enorme estar aqui novamente. Agora, como candidato ao segundo turno, né? Estive aqui como candidato ao primeiro turno. Agradeço muito ao eleitor que depositou aí a confiança em mim. Sim. Foi essencial. Eu diria, Stanley, o seguinte, aquela minha declaração, como eu já disse em outras ocasiões, foi feita já quase de madrugada. Foi a última frase, inclusive, que eu mencionei lá no debate. E o que eu queria deixar claro, que foi realmente o que aconteceu, é o seguinte, o mineiro que estava votando no Amoedo e votando no Bolsonaro também estava votando em mim. Por quê? Porque as propostas dos dois partidos são bastante semelhantes. E eu tive a adesão de muitos candidatos do partido do Bolsonaro, a deputado estadual e federal, que voluntariamente colocaram o meu nome nos seus santinhos, que fizeram aí a minha divulgação. Então, o que eu queria dizer naquele momento era exatamente isso, que tanto um quanto o outro estavam, de certa maneira, unidos nessa questão. Entendi. Agora, eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor nasce, já na primeira eleição, como o grande nome do Partido Novo no Brasil, porque o senhor está disputando aí o segundo turno em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral. Como é que é isso para o empresário Romeu Zema? Stanley, eu diria que foi surpreendente, até antes de ontem, nós não esperávamos essa surpresa, nós estávamos confiantes em irmos para o segundo turno. Mas não em primeiro lugar, com uma diferença tão grande assim com relação ao segundo. Eu atribuo isso a muito trabalho, com toda certeza, eu fui o candidato que mais viajou, que mais percorreu quilômetros, que mais visitou cidades, que mais fez eventos. Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes acordando de madrugada e indo até 10, 11 da noite. E, além disso, o candidato que menos gastou dos três. Isso que fica muito importante, eu gastei uma fração dos outros. Isso, telespectador, já demonstra como eu quero fazer a administração de Minas Gerais. Gastando pouquíssimo e produzindo muito. Vocês já pensaram se a saúde, se a segurança, se a educação funcionasse assim? Gastando menos e fazendo mais? Então, a minha campanha já está sendo um exemplo. Os dois adversários aí, primeiro e terceiro lugar, gastaram bem além de 10 milhões. A minha campanha foi uma pequena fração disso. Eu acredito em trabalho e não em poder econômico e político. E precisamos desse trabalho para mudar Minas. O senhor se sentiu, até então, até antes de começar a eleição, prejudicado pelas pesquisas eleitorais que colocavam o senhor bem lá abaixo, no princípio, com 4, 5, 6 pontos? As pesquisas demonstraram que estão longe de apontar a realidade, né? Muito distorcida, tanto para governador, senador, outros estados aí, a mesma coisa. Mas o que eu quero deixar aqui bem claro, Stanley, é o seguinte. As pesquisas parecem que só capturam o passado e não o presente. E a população hoje tem muito acesso à internet e acaba mudando de opinião rapidamente. Então, parece que os institutos de pesquisa vão ter de aprimorar aí as suas ferramentas. Caso contrário, vão ficar sempre devendo alguma coisa. Então, agora eu quero trazer o senhor um pouquinho para esse programa aqui. Está certo? O senhor está vendo que tem uns convidados do senhor. Eu quero trazer uma pessoa para cá. Vez por outra, candidato, eu trago aqui pessoas que estão em fase terminal porque não têm acesso a remédios. Remédios que custam caro mesmo, está certo? E que quando chegam lá o pedido no governo, eu ouço aqui que o governo não pode atender. O senhor pretende seguir essa mesma linha, dizer aos mineiros que não vai conseguir atender porque não tem dinheiro em caixa? Stanley, é uma questão realmente muito complicada, mas eu já disse inclusive o seguinte. Em vez do Estado judicializar a questão da saúde, hoje há centenas, milhares de ações que tomam tempo de promotores, de juízes, de advogados da defensoria, etc., nós temos de analisar e sermos realistas. Mudar a lei que hoje prejudica o cidadão e que acarreta custos para o Estado. Eu já vi casos em que o Estado perdeu, teve de comprar um remédio caríssimo, uma dose, e poderia ter comprado centenas ou milhares de doses por um preço muito menor se ele tivesse caído na realidade, que ele vai perder essas ações e, em vez de fazer a compra no varejo, ter feito no atacado. Então, é necessário tornar as decisões do Estado mais inteligentes, porque hoje o Estado é legalista. Ele está seguindo simplesmente a lei e muitas vezes isso acaba prejudicando a população e o próprio Estado. Sim. Superpopulação carcerária, como é que o senhor pretende gerenciar esse problema, que é aqui em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, um dos grandes gargalos da segurança pública? Essa questão da superpopulação é realmente um grande problema. A minha proposta, em primeiro lugar, é nós fazermos um grande trabalho com a defensoria pública. Temos muitos presos provisórios, talvez 20%, 30% dos presidiários hoje, que poderiam estar em liberdade condicional, como a tornozeleira, porque não oferecem perigo à sociedade. Além disso, sou favorável à criação dos presídios na modalidade PPP, parceria público-privada, que são mais seguros e um pouco mais baratos. E também sou extremamente favorável às APACs, que têm um quarto do custo dos presídios e que poderiam muito bem estar atendendo esses de baixa periculosidade, que não oferecem risco à população. E usar os presídios para deixar lá dentro quem realmente é perigoso e não pode ter convivência com a sociedade. Então, agora eu vou trazer mais um pouquinho para o campo político. O senhor é o candidato do Bolsonaro para Minas Gerais? É a pergunta que chega para nós aqui pelo Twitter. Ó, essa questão vai ser resolvida até amanhã à noite. O Diretório Nacional do Novo está conversando e com certeza vai tomar a melhor medida, a mais sensata, aquela que atender melhor aos anseios do povo mineiro e do brasileiro. Eu estou aí aguardando essa decisão e tenho certeza que vai ser a melhor, tanto para o mineiro quanto para o brasileiro. Se porventura o Diretório do Partido Novo não fechar esse apoio com o Bolsonaro, o senhor tende a apoiar o Fernando Haddad? O Partido Novo já foi claro, Stanley, que não apoiará o PT por divergência de propostas. Perfeito. Então, está dado o recado, o Partido Novo então não vai com o Fernando Haddad. Isso aí já está definido. Já está definido, sim. O Bolsonaro é uma possibilidade. Com o Fernando Haddad, não em hipótese alguma. Exato. Secretariado, secretário, como é que está a montagem do senhor caso o senhor venha vencer? Stanley, o secretariado nosso, em vez dos 21 atuais, serão apenas 9 e todos serão escolhidos por critérios técnicos e profissionais. Não quero nenhum deputado no meu secretariado, não quero ninguém lá por pressão política. Inclusive, isso não vai ter. Se fosse para fazer desse jeito, eu estaria lá na minha casa, que é a velha política em ação. E eu quero, é um secretariado de primeira, com gente competente, para resolvermos os problemas de Minas, que são muitos. Gente competente vai ter dificuldade. Gente que não tem competência ficaria impossível. Palácios administrativos em Minas Gerais, como é que vai ser o governo Romeu Zema? Quero ser o primeiro governador que vou morar na minha casa e não num palácio. E lembro também que só vou... Igual na Europa? Igual na Europa? Sem helicóptero, sem avião a jato para lá e para cá. Você vai pegar a metronzinha, não vai porque aqui em BH não tem metronzinha. Não, vamos de carro, de Uber, como eu vim para cá hoje. Está certo. Então tem muita opção barata aí. Então não vou ter palácio e só vou receber o meu salário no dia em que o funcionalismo público tiver com salário em dia. Lembrando que eu sempre preguei, exemplo vem de cima. Se alguém é o último a deixar o navio, tem que ser o capitão. E o que nós temos visto entre os mesmos políticos de sempre, assim que a coisa fica feia, eles são os primeiros a se beneficiar e deixar o povo pagar a conta. Primeira grande obra para concluir o nosso bate-papo aqui, candidato. Primeira grande obra que o senhor pretende conduzir aqui em Minas Gerais como candidato eleito. Não tenho nenhuma previsão de obra, até porque Minas tem quase duas mil obras paralisadas. Se eu conseguir concluir essas obras, eu já terei feito muito. Então no meu mandato não vamos começar obra. Vamos apenas fazer aquilo que já está planejado acontecer. Agora eu concluo mesmo, e eu vou colocar para o senhor, que a gente vem resgatando perguntas do Twitter. O candidato que perdeu, Fernando Pimentel, disse que o senhor era um homem rico e por isso o senhor não precisava receber salário como governador. Isso é verdade? Isso vai proceder mesmo? Enquanto o senhor não estiver com salário em dia, o senhor não vai receber? Sim. Enquanto eu não estiver com salário em dia, eu não vou receber. Eu lembro que eu sempre fui uma pessoa extremamente econômica, na minha vida toda. trabalho desde criança, fiz uma empresa crescer muito, mas ganhei isso tudo com muito trabalho, com muito suor, com muita transparência, está tudo declarado. E não sei se ele tem algum recurso lá fora, algum recurso em algum apartamento, como muitos políticos têm. Não estou fazendo nenhuma acusação que fique claro. Mas quando se fala dos mesmos políticos de sempre, tudo é possível. Olha, foi um prazer de novo receber o senhor aqui. O senhor viu que eu sou pé quente, né? Obrigado. O senhor é uma simpatia. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme receber o senhor, tá? Volte sempre para tomar um cafezinho. Vai estar sempre aqui o senhor. Felicidades. Um abraço. Tá aí, gente. Entrevista com o candidato Romeu Zema. Amanhã, pelo que consta na minha agenda, estaremos recebendo o candidato Antônio Anastasia aqui, tá certo? Foi um prazer receber o presidente no segundo turno. Veja como foi o dia de votação, o depoimento deles e a opinião dos eleitores. Acompanhe. A Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro, virou palco de uma grande festa na noite de domingo. O Bolsonaro é o único candidato que pode revolucionar o nosso país. Com a divulgação dos primeiros números, eleitores que apoiam Jair Bolsonaro começaram a dividir as atenções entre as comemorações e a tela do celular. É que a expectativa passou a ser por uma vitória no primeiro turno. Eu pensei até embora do país, mas eu tô acreditando, eu tenho certeza que agora vai. Só que esse desejo não se confirmou. Jair Bolsonaro acompanhou toda a apuração em casa ao lado da família e de aliados do partido. O candidato optou por uma transmissão no Facebook. Ao lado de Paulo Guedes, responsável pelas propostas da área de economia do PSL, Bolsonaro falou por 15 minutos e voltou a criticar as urnas eletrônicas. O candidato só fez uma aparição pública neste domingo ao sair para votar. Ele escolheu o início da manhã e foi escoltado por um forte esquema de segurança da Polícia Federal. Às 8h55 da manhã, Bolsonaro já estava na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Zona Oeste do Rio. Acompanhado do filho e de um enfermeiro, Bolsonaro usava até colete à prova de balas. A definição veio pouco antes das 9h da noite. Com 29% dos votos válidos, Fernando Haddad, do PT, está no segundo turno. Iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Haddad votou cedo, num colégio na zona sul de São Paulo. À tarde, o candidato acompanhou a apuração em um hotel da capital paulista. A militância do PT comemorou cada parcial. Esta é a sexta vez que o Partido dos Trabalhadores chega ao segundo turno desde a redemocratização. Agora, o desafio de Fernando Haddad vai ser enfrentar o antipetismo e recuperar o tempo perdido. Nós participamos de todas as eleições desde 1989 e nós asseveramos. Essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Eu diria que o próprio pacto da constituinte de 88 está hoje em jogo em função das ameaças que sofre quase que diariamente. Haddad entrou na campanha com um mês de atraso. Até o dia 11 de setembro, o candidato oficial do PT ainda era o ex-presidente Lula, que neste domingo completou seis meses preso na carceragem da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Me sinto também desafiado pelos resultados que são bastante expressivos no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. Os brasileiros fizeram fila para a votação de presidente nos Estados Unidos. Veja como foram as eleições por lá com o nosso correspondente internacional, Léo Reis. É ele quem traz as informações. Vamos ver. Diferentemente das eleições de 2014, onde somente 40% dos eleitores compareceram às urnas, neste ano de 2018, as filas estão dando volta no quarteirão. A jurisdição do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque abrange três estados, Nova Iorque, Nova Jersey e Pensilvânia, com cerca de 350 mil brasileiros. Desses brasileiros, apenas 23.124 fizeram o registro de seu voto. Nova Iorque é o terceiro maior colégio eleitoral do exterior, com 23 mil eleitores cadastrados, seguido de Miami com 29 mil e Boston com 25 mil eleitores cadastrados. Viva o Brasil, democracia. Eu me sinto bem reado porque isso é uma questão de responsabilidade como cidadão brasileiro. Votar é um dever, é um direito nosso. Então eu vim cumprir com a minha responsabilidade. Agora com o excelentíssimo senhor embaixador do Brasil em Nova Iorque, senhor Enio Cordeiro. É a primeira vez que o senhor tem essa função de juiz eleitoral numa eleição para presidente da república? Aqui em Nova Iorque, sim, porque acabei de chegar. Exerci a mesma função há anos atrás numa eleição em Houston, Texas, que foi uma das primeiras eleições em que foi possível votar no exterior. Nessas eleições vamos chegar a um recorde. Nós temos 23 mil eleitores da Pensilvânia, de New Jersey, de Nova Iorque inscritos para votar aqui e provavelmente a maior parte, talvez entre 90 e 90 e poucos por cento desses inscritos estão comparecendo, o que demonstra um grande interesse, um grande interesse do eleitor registrado aqui. Léo Reis, direto de Nova Iorque, eleições 2018. Tá aí, giro pelo Brasil, Minas, Brasil e Mundo. Vou para o intervalo e volto já já. E aí, meu amigo, abraçando todo mundo de Vespasiano, a Sônia, a Denise, a Maura, meu amigo Francisco, todos de Vespasiano que estão junto conosco aqui, viu, Stanley, no nosso Alterosa Alerta. Palavras finais para você, Rafa, deu saudade? Muita saudade. Muita, né? Rapaz, eu vou dizer para você que a maior saudade do mundo, viu, era desse momento aqui com você, com o nosso querido amigo do Alterosa Alerta, foi bom demais rever todo mundo e matar essa saudade. Então, fique sabendo que decuplica essa saudade que todos nós aqui sentimos de você. Você faz muita falta, tá bem, meu irmão? Obrigado, irmãozão. Seja bem-vindo, Rafael Martins. É tudo nosso! É tudo nosso, Vila Gerais. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.